Marabá é uma cidade que dispõe de muita riqueza mineral e incentivo a atividades agroindustriais. Sem dúvidas, um município em desenvolvimento, mas que de uns anos para cá, vem ficando marcado pela violência. De acordo com um levantamento feito em 266 municípios com mais de 100 mil habitantes, 10 cidades brasileiras apresentam um alto índice de vulnerabilidade juvenil. No ranking, Marabá ocupa a segunda colocação, ficando abaixo apenas de Eunápolis, na Bahia. Marabá é uma cidade que atrai pessoas de diversos locais do Brasil, que tem aqui uma área que tem possibilidade de investimento, então ela atrai investidores e atrai também trabalhadores. Então atrai todo tipo de pessoas para cá, numa diversidade muito grande e acaba se defrontando aqui. Nada menos do que 1.025 pessoas mortas na região. Este é o balanço do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, no período de janeiro a dezembro do ano passado. Em avaliação, o índice considerou que jovens de 12 a 29 anos estão expostos a homicídios, mortalidade no trânsito, pobreza, desigualdade social, frequência nas escolas e acesso ao mercado de trabalho. Para entendermos melhor sobre essas colocações, procuramos representantes de órgãos públicos e instituições. Para o superintendente de Polícia Civil, a quantidade de crimes está ligado ao crescimento desordenado da população. E para suprir a falta de vagas no mercado de trabalho, muitas vezes a saída encontrada pelos jovens é o mundo do crime. Identificamos que no primeiro momento nós tínhamos aqui elevados números em decorrência do tráfico de drogas. Então, um embate muito grande foi dado a traficantes. Então, centenas de traficantes foram presos nesses últimos dois anos. E isso diminuiu, sobremaneira, o número de mortes de homicídios decorrentes do tráfico. Sabemos também que tem aqui a ação de grupos de extermínios que agem, a suposta pistolagem. Isso também já tem sido alvo de investigações por parte da divisão de homicídios de Belém, que veio aqui em Marabá e Paruapebas e também está fazendo uma investigação sobre esses crimes. Mas, de uma forma geral, ainda que os números sejam grandes, a polícia, combatendo os efeitos dessas causas na criminalidade, especificamente no homicídio, tem dado sim uma resposta. Obrigado. 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 Obrigado.